Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui trabalhar junto com vocês a divina indiferença. Exatamente. Como a gente fez esse conteúdo, a Cris criou alguma coisa pra falar aqui, eu criei outra coisa pra falar aqui, a gente não se conversou sobre o que vamos criar. E é isso. E a gente quer muito trazer um conteúdo lindo pra vocês, porque através de diversos resultados, de diversas teorias e diversos minutos assistindo essa série maravilhosa que a gente veio falar aqui hoje pra você, a gente veio fazer um negócio. É isso. Com essa introdução maravilhosa. Mas despacho não é assim? Despacho é isso, gente. Você que lute. Pediram pra eu explicar, me explica essa série pra ver se eu assisto ou não. Falei, não sei. Só assiste. Mas caramba, vai ser muito bom. É. Então, o que que acontece? Essa série, Dispatches from Elsewhere, também conhecida como Despachos de Outro Lugar, que eu acho muito mais maneiro, muito mais a gente. Sabe como é que é? Muito mais a nossa vibe. Em espanhol. Tá assistindo Despachos de Outro Canto, sabe? Como que é? É, Mejazes. Mejazes. Mensagens. Del outro lugar. Entendi. É a mesma coisa, Despacho dos Outro Canto. Não, mas é mensagem. Mas é a mesma coisa, vem de outro canto. É, vem de outro canto. Vem de outro canto pra gente. Gente, essa série que o nome está aqui maravilhosamente escrito no título pra você poder copiar e colar, está disponível no Prime Video. Na verdade, é uma minissérie, então não vai ter segunda temporada, nem precisa. Tá tudo bem do jeito que tá, amor de Deus. Não toquem nessa série. É. Mas ela não é original do Prime Video, né? Ela foi produzida pelo canal AMC americano, foi exibido semanalmente nos Estados Unidos. Não sei como esse povo lidou com isso, ainda bem que a gente assistiu bonitinho tudo. Nossa, não ia dar, cara. É, é porque dá muita vontade. Não tinha condições, exato. Você fica preso num nível pra sempre, assim, nessa série. Pra sempre, pra até acabar. São dez episódios. É muito rápido o que se passa se você entra no ritmo da série e entra na imersão da série. Agora, um alerta que eu preciso fazer pra você. Eu vou deixar o link da Amazon, pra quem não tem, aqui na descrição. Clicando pelo nosso link, você ganha 30 dias grátis no Prime Video. Ah, que molinho. E ainda consegue assistir um monte de conteúdo. Dá uma olhada lá. Você pode se tornar Prime, inclusive, que é uma super vantagem. Que aí você ganha acesso ao Prime Music. Enfim, depois a gente fala sobre isso em outro momento. Mas entra aqui no nosso link. Dá uma olhada lá que vale super a pena o seu tempo e o seu investimento. R$9,90 por mês. E um monte de série maravilhosa. A gente recebeu essa recomendação da galera do Apoia-se. Que insistiram durante dois meses pra gente assistir. Fizemos esse teste com eles. E eles mentiram. Tadinho. Vamos ver até onde eles vão. E não cederam. Não desistiram. No momento nenhum. Então, assim, assistimos. Mentira. Tirando essa soberba aleatória que não existe. A gente tava sem tempo mesmo. Mas assim que brotou, tipo, um diazinho que a gente podia assistir uma coisa diferente. A gente priorizou despachos. Porque somos desses. A gente prioriza os despachos de outro canto. Agora, um recado que é muito importante. Essa série, assim como Tales from the Loop. São séries muito diferentes do que tá todo mundo acostumado a assistir. Então, a gente entende as pessoas que talvez não curtam esse estilo de série. Sim. Porque realmente não é um super cultura pop. Pipoqueraço, sabe? Que todo mundo vai gostar. Todo mundo vai assistir. Vai super se popularizar. Infelizmente. Porque são séries, tanto Tales from the Loop. Quanto essa série aqui que a gente vai falar agora dos despachos. São séries que trazem mensagens diferentes. Que vão além do óbvio. Além dessa estrutura padrão de convencer um milhão de pessoas a assistir a série de uma vez só. Então, eu vou deixar aqui na descrição o nosso vídeo de Tales from the Loop também. Que é pra gente um cristalzinho no catálogo do Prime Video. E a gente recomenda muito que se você acredita na mensagem que a gente sempre fala aqui. Que uma série não é apenas uma série. Um filme não é apenas um filme. E um livro não é apenas um livro. Que você assista despachos de outro lugar. Porque essa série, ela vai conversar com o seu coração, né? E com a sua mente de um jeito que você nunca mais vai se esquecer. E ela vai trazer conceitos também sobre a sua existência. Que, novamente, vou dividir aqui o público em respeito a todos que estão assistindo a gente. Quem acredita fielmente em conceitos religiosos. Sejam eles de quaisquer religiões. Eu vou deixar um link aqui embaixo sobre a divina indiferença. Pelo ponto de vista religioso. Que eu acho muito legal essa leitura pra quem acredita. A gente encontrou muito o seu querer. É. A gente foi jogar no Google e apareceu esse texto. E acabou, enfim, fazendo parte da nossa pesquisa. E eu achei muito lindo. Então eu gostaria muito de compartilhar com todos os nossos seguidores. Que acreditam, de alguma forma, no ponto de vista religioso. E pra quem não acredita, de boa. Vamos continuar aqui no vídeo. Você não precisa ler se você não quiser o texto também. Bom, vamos falar dessa série que é Um Cristal. É. Eu separei algumas imagens e a gente pode parar pra comentar o que for. Porque tem diversas imagens de maneiras que eu separei. Sim. A primeira imagem é essa aqui. Porque eu acho que é assim que você tem que assistir essa série. É. É desse jeito. De uma forma bem confortável. É. Esses são os protagonistas. Protagonistas, sim. E, cara, é maravilhoso. Então, são quatro pessoas completamente diferentes. Com vidas completamente diferentes. Mas, igualmente, vivendo dramas da vida real. Dramas que o universo traz pra gente no dia a dia. Que a vida traz pra gente. Então, você tem aí questões como, por exemplo, solidão. Depois que o seu parceiro ou a sua parceira de vida, depois de muitos anos, acaba, enfim, falecendo. Nossa, a gente chorou. Foi muito, muito, muito. Foi muito pessoal pra gente esse episódio, né? A gente não vai dar spoiler, tá? A gente não vai falar exatamente quais são as histórias de todos os personagens. E como que tudo se resolve. Porque é uma experiência. Eu não quero fazer um vídeo com spoiler sobre essa série. Porque não acho que venha ao caso e estragar a experiência das pessoas. E não acho que acrescente numa crítica, por exemplo. Eu acho que a gente pode falar o que achou da série sem dar spoiler sobre ela tranquilamente. Até porque é difícil falar sobre essa série, que é muita coisa que acontece em um hotel. É muita coisa. Bom. Mas você tem... Eu tava listando os problemas só pra galera criar uma empatia. Tem depressão. Tem transexualidade. Tem o fato de você, talvez, enxergar coisas no mundo que quase ninguém enxerga. Só você. E aí você entra num looping paranoico de conhecimento que é muito seu. E que quase ninguém entende também. E divide com você. Então tem casos muito reais ali de coisas que a gente vê no dia a dia. Até na gente. Exato. Na nossa própria vida. Vai. Bom. Faça uma imagem. É... Realmente essa integração do grupo. Como eles trabalham juntos. Porque tem um jogo acontecendo, né? O que une esse grupo é um jogo. Inclusive eu acho que é o que une as pessoas que buscam séries tradicionais à série. Porque você tem ali, acho que, sete episódios. Ou seis episódios. A maioria dos episódios, né? É. Focados no jogo. E depois vem a mensagem. E aí você entende que a mensagem tava desde o começo. É. Mas você tava muito focado no jogo. Então é muito legal a forma que essa série foi construída. É, porque ela é construída pra você se sentir o personagem. E aí vem a próxima imagem. Vem... Cara, começa uma investigação gigantesca através da série. E a gente começa a criar teorias gigantescas. Sim. Porque nós temos o perfil de criar teorias pra série. Eu acredito que pessoas que não gostam de criar teorias. Vai ter uma outra experiência com a série. Também acho. E ela vai instigar nela o ceticismo daqueles personagens que tentam investigar e correr atrás de algo que não tá na cara deles. É. Tipo, é várias experiências diferentes. É, pra gente foi muito diferente. Porque, primeiro, a gente tava em dupla. A gente tá sempre assim assistindo tudo. É. Então, automaticamente, a gente começou a tentar adivinhar. E foi uma experiência legal de meio de caça ao... Ah, é de caça ao gato. Caça ao rato. Isso. Eu tô tipo, quem que eu tô caçando? Depende. Se você for um cachorro, é caça ao gato. Depende, exatamente. É. Caça alguma coisa. E a gente começou a perseguir muito as soluções e os caminhos. É uma série que lembra muito outras séries por conta da história do início. Tipo, Twin Peaks tem uma referência muito grande ali de construção, de cenário, de um monte de coisa. É. Então, se você gosta de séries de enigma que trazem um problema pra você decifrar, você vai ter aí bons seis episódios 100% focados nisso, com várias mensagens acontecendo. Mas se você quiser curtir essa trajetória do jogo, gente, curta, porque a gente curtiu e foi muito divertido. É. A gente tentava adivinhar o tempo inteiro o que ia acontecer e foi muito legal. E se você acha que esse ator nunca ia sair da casca do Marshall... Saiu total. Caraca, ele te surpreende. Então, ele tem, na verdade, um filme na Netflix chamado The Discovery, que ele foi lançado logo depois da segunda temporada de The Way. Ele fala sobre EQM, experiência de quase-morte. E a gente chegou até a comentar, assim que começou a série, a gente falou, caramba, ele tem um perfil muito bom pra esse tipo de conteúdo. Porque ele tem uma expressão facial muito pesada quando ele quer. E ele traz uma densidade pras histórias que ele participa. Ele era, assim, como o Marshall em How I Met Your Mother. Era um dos personagens mais densos da série. Então, ele é, assim, um dos guias mais perfeitos que essa série poderia ter. Ele é muito, muito bom. Então, ele faz comédia com... Com drama. Drama, né, cara? É, ele é muito bom nisso. É um peso de cena muito gigantesco, realmente. É muito impressionante. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso vídeo sobre The Discovery. Que muita gente deixou de ver ou não entendeu o filme, mas a gente amou. A gente estava na vibe The Way. Pra gente foi moleza. É. Bom, agora, essa imagem. Então, pois é. A gente é guiado, né? Mas essa imagem, gente. É, a gente é guiado. Tipo, ele é o professor, ele é o narrador. Um instrutor ali, né? E aí, ele é o líder da empresa Janine. É. E, tipo, ele é muitas coisas ali. E a série começa com ele e ele é uma grande interrogação gigantesca. É, ele é uma grande interrogação. Agora, assim, uma breve sinopse da série, que é a sinopse oficial, que não estraga a sua experiência, é a de que quatro pessoas, que são os nossos personagens principais, são convidados com outras centenas de pessoas a participar de um jogo que promete mostrar pra eles uma verdade absoluta sobre alguma coisa. O plot principal desse jogo é a busca pela Clara, que é uma menina que, teoricamente, sumiu. E aí, eles estão em busca de entender o que aconteceu com Clara. E nessa busca, várias coisas acontecem. A principal delas é o seu lado direito do cérebro questiona o seu lado esquerdo e o seu lado esquerdo questiona o seu lado direito. Ou seja, razão e emoção lutam o tempo inteiro dentro de você e dentro da cabeça de todos os protagonistas. E isso gera um conflito social com você assistindo a série. Então, muito brevemente, resumindo, é isso que vai acontecer com você quando você assistir Despachos de Outro Cão. Mas, quando eu olhei essa cena, porque, assim, tem esse cara na tela laranja e depois tem outro personagem numa tela azul atrás e é bem iluminado, assim, tipo, é diferente, né? É. E aí, eu fiquei pensando nisso e aí uma magia se quebrou vendo essa imagem aqui, ó. Ah, entendi. Quebra magia, hein? Mas não é interessante? É. Cara, eu achei muito legal isso, mas é só um easter eggzinho. Mas quebra magia mesmo. Não quebra? Tira esse tecidinho. Ora, bolas. Essa é a Clara. É a nossa cenoura. É cenoura o que eu queria falar. Não era rato nem gato. Essa é a nossa cenoura. A razão de tudo aquilo que todo mundo faz na série. E a gente também acaba querendo saber quem é Clara, de onde vem Clara e por que Clara viveu. E eu acho que, de todas as conclusões que a gente poderia chegar na série, e essa é uma conclusão que eu não considero spoiler, porque é quase que uma lição de vida que a gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu, mas raramente a gente aplica, que é a de que somos todos iguais, de fato. E todos passamos pelos mesmos dramas, as mesmas dores, as mesmas mazelas. O que muda é a forma com que a gente reage a tudo isso, com que a gente lida com tudo isso, né? São escolhas muito pessoais. E Clara traz reflexões muito legais sobre isso. Ela é uma artista e é muito bonito ver a história de Clara. O menino do teatro, é assim, eu acho que ele representa quase que todo mundo, porque ele representa a primeira infância, né? É, todos os sonhos que a gente já teve um dia, tudo aquilo que a gente projetou sobre a nossa vida, e que em algum momento a gente percebeu que eram sonhos, e que eles podiam mudar, não tinha problema. É muito interessante porque tem uma ingenuidade, mas tem uma vontade de ser melhor o tempo todo, né? Ele tá assistindo TV, ele fala, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ser melhor nisso, e ele é. E ele é, exato. Mas é muito gostoso também acompanhar o contraponto de uma pessoa muito sonhadora e muito positivista com relação a mudar o mundo, que é a Clara, e uma pessoa, que é esse personagem, que é muito empolgado, muito determinado, mas que se decepciona no meio do caminho. E essa decepção é base pra muita coisa. Então, é um personagem muito pé no chão, esse. Eu gosto muito dele. Então, sabe o que vai ser interessante? Porque, assim, nas fotos que eu encontrei aqui, a gente, por causa do papel que ele faz, a gente esquece que ele é só uma criança. E aí, nos bastidores, ele tirou foto com todos os atores. E aí, é tipo, é muito criancinha mesmo. Ele é muito fãzinho. É, cara, eu sou muito fã, porque eu tô num trabalho maravilhoso, junto com pessoas maravilhosas, sabe? E ele é um ator sensacional. Aliás, todo mundo dessa série é sensacional. Tem ali dois veteranos nesse grupo, né? Que, enfim, não vou falar o nome dos atores, porque eu não sei. Tem dois veteranos, que é o Marshall Yellow, que eu já vi um milhão de filmes com ela também. E tem duas outras pessoas que são também personagens principais, que é ela e ele. E eles são... Não sei se eles são tão novos assim, porque eu dei uma pesquisada no Google e vi alguns trabalhos deles. Mas, assim, pra mim, são carinhas novas. Eu nunca tinha visto. E eu adorei o trabalho deles. E eu adorei. Nossa, Simone, pra mim, mora no meu coração pra sempre. Simone me fez chorar que nem bebê. Parabéns, Simone. Exatamente. Próximo, Banda Mendes. Ah, e essa... Galera do outro lugar. Não dá vontade de ver um filme só deles? Dá. Feito sabe por quem? Uma série só deles. Pelo Spike Lee. Eu acho que o Spike Lee faria uma história muito incrível pra esses quatro. Existe um conceito nessa série que é aplicado de todos os nossos anseios, todos os nossos desejos e a forma que a gente enxerga o mundo. É muito pessoal essa série. Tanto que tem uma frase que você vai ouvir bastante que é a de que o personagem ao qual a série tá contando a história é você. Poderia ser você. Você pode se enxergar naquela pessoa. Dependendo do dia, dependendo do momento, dependendo do que você tá vivendo na sua vida. E isso é muito real. tanto do lado mais lúdico da série, que é a deles, quanto do lado mais sério, né? Mais triste, às vezes. Porque é uma série que vai fundo na depressão também pra explicar pra gente as emoções. Então, é muito bonito ver isso. Óbvio, né? Gatilho é uma coisa muito pessoal. É. Mas eu não acho que as cenas são construídas para gerar gatilho nas pessoas que estão assistindo. É, eu também não. Porque os personagens são muito autossuficientes na narrativa. Por mais que você fique imerso naquela narrativa, você não se sente fazendo parte daquele sentimento que aquela pessoa tá passando. É, eu acho que depende. É. Depende da pessoa, é. Porque tem algumas cenas de depressão que talvez realmente gere uma empatia com quem já passou por isso, maiores ali. Eu acho que depressão é o tema mais tratado na série para todos os personagens. Porque depressão também tem níveis, né? Você depende muito do que você vive. Você tem ali uma rejeição social muito grande acontecendo. Então tem muita coisa que pode rolar. Mas sempre vai ter o nosso lado lúdico aí para poder explicar. Mas a mensagem, a mensagem, gente... É maravilhosa. Tipo, vale a pena passar. É. Porque a mensagem é muito incrível. Vale muito a pena. Tem uma coisa que eu li, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês, é uma frase. Sim. Que é a seguinte, Só venceremos as miragens e as ilusões se constantemente praticarmos a divina indiferença. Essa é uma frase que, como eu falei lá no início do vídeo, é aplicada, enfim, num texto longo aqui sobre um ponto de vista mais religioso. Está aqui na descrição. Mas que vale independente de qualquer coisa. Se você é cético, se você é extremamente crente, não importa. O que importa é... As coisas acontecem no mundo. E eu falo isso o tempo inteiro aqui. Não existe gente mais feliz e gente menos feliz. Existe gente que pratica mais a divina indiferença e gente que pratica menos a divina indiferença. E eu sempre bato nessa tecla em todo vídeo que eu faço aqui no canal, principalmente os de textão. Que é... As coisas acontecem. Os problemas batem na porta da sua casa. Eles batem na sua cabeça. Para você acordar com eles, às vezes. O que você precisa fazer é praticar a divina indiferença. Você segue a sua vida sem dedicar as suas emoções ao problema. Eles não merecem isso. Coisas boas acontecem. E reflita se você dedica mesmo a emoção para um problema e para uma alegria. Ou para uma realização. E é isso que eu falo sempre aqui nas redes sociais até. Quando você tem, por exemplo, uma queda de internet na sua casa, você vai no Twitter falar sobre isso. Quando a sua internet está muito boa, você não vai no Twitter falar sobre isso. Então você precisa ter o mesmo peso para as coisas boas e ruins. E, obviamente, com o tempo, depois que você estiver equilibrado, você vai aprender a dar mais valor às coisas boas da vida. Porque você vai estar praticando ali a sua divina indiferença. E é legal, né? Porque assim, até esse uso de palavras, né? Tipo, se você dá mais peso para o que é ruim, é realmente algo que é mais denso na sua vida. É. É mais presente na sua vida. Sim. Então é realmente muito importante esse tipo de pensamento. Você pode estar dedicando uma energia em algo ruim e às vezes você não está dedicando em algo bom e você fica desequilibrado. Sim. E tem outro conceito que a série trabalha muito também que é a empatia. E muito como o subnível, sabe? Da divina indiferença. Que é o seguinte, às vezes você vê uma pessoa sofrendo muito com uma coisa que para você é indiferente. e você tem que entender que você não é essa pessoa. É. Você não sofre igual pelas mesmas coisas. E que você também precisa lembrar que você tem sofrimentos muito pessoais que as pessoas às vezes não entendem porque elas não são você. Então empatia é isso, sabe? É você não colocar peso no sofrimento dos outros. É você não colocar peso na dor do próximo. E você precisa realmente se igualar. Afinal de contas, nesse momento, aqui, que a gente está vivendo, nós somos todos literalmente iguais. Independente da cor da pele, independente de qual é a sua orientação sexual, independente do seu gênero, independente da sua altura, do seu peso, da origem de país que você tem. Não importa. Nós somos todos idênticos por dentro. Então, assim, a gente precisa praticar mais a divina indiferença. E essa série, se eu pudesse obrigar todo mundo a assistir, eu faria isso. Mas não estou podendo obrigar ninguém porque ninguém é obrigado a nada. Eu falo isso o tempo todo. Então eu me ferro aqui na minha divina indiferença. Entendeu? E o interessante é que você se sente, assim, impelido a apresentar essa série para outras pessoas. É, cara, é automático isso. Porque a forma que ela termina, que ela mostra, tipo, está todo mundo junto aqui, sabe? Você fala, cara, eu faço parte disso. também. É uma construção, sabe? Tudo que a gente está fazendo no mundo. A gente viu agora, recentemente, a série The Politician, a segunda temporada, e muito brevemente fazendo uma comparação, existe uma campanha política de duas gerações. Sim. Em que uma geração lá dos seus 60 anos, 50 anos, discute com uma geração de 20 anos. e existe o peso de que a geração de 60 anos fez mal para a Terra e a geração de 20 anos está tentando salvar. Enquanto a gente botar esse peso de apontar o dedo, de que o outro fez alguma coisa que eu não fiz e é por isso que eu sou o salvador e ele é o vilão, eu sou o herói e o outro é o vilão. Enquanto a gente tentar botar essa dualidade em tudo que a gente faz, de que para eu estar certo precisa existir um errado, a gente não caminha para frente, a gente não evolui como ser humano, né? Então, eu acho que é uma série que traz muito esse conceito escrito. Do tipo, tu não entendeu? Vou desenhar para você. Essa série desenha exatamente isso. E a última imagem junta tudo isso. Junta todos, bota de lado todos os nossos preconceitos, bota de lado todos os nossos achismos, bota de lado todos os nossos julgamentos. Eu nem sei qual é a imagem. Porque é montado o estereótipo de um casal nessa série que a gente torce, que a gente vibra, que é legal, que é bonito e que é o nosso casalzão. Ai, gente, eu amo um casal, sabe? E é engraçado porque é um... uma história muito pé no chão. É. Principalmente relacionada a preconceito. Ela é uma mulher trans e ela traz essa dor e esse sofrimento de não se identificar, que eu acho que é a maior dor que alguém pode ter, de se olhar no espelho e não se enxergar e de tentar desesperadamente gritar para o mundo que essa pessoa está só tentando se encontrar. Tipo, cara, parabéns se você é privilegiado que nasceu com o gênero certo, no corpo certo, com a mente certa e que está tudo equilibrado dentro de você. Parabéns, eu não nasci assim. Exato. E me deixa entender na vida o que que significa todos esses questionamentos que existem no meu cérebro. E é uma personagem que traz isso de forma brilhante. Ela é uma atriz sensacional. Ela traz um trabalho de modelo, já que eu dei uma pesquisada muito linda. Ela é modelo. Até falei para o Pando, falei assim, nossa, gente, ela tem um sorriso lindo, um olhar lindo. Ela é tão leve fazendo o trabalho dela e deve ter sido realmente, assim, quase que uma catarse para ela ali fazer esse personagem, sabe? Porque tem muitas pessoas trans no mundo inteiro que não conseguem espaço para pensar. Eu acho que é isso, sabe? Quando você tem uma dor, um sofrimento, tudo o que você precisa é de 10 minutos com você mesmo. E é tanta questão, tanta pergunta, tanta limitação, tanto preconceito, tanto dedo apontado, que às vezes a pessoa não consegue só relaxar para se entender. Exato. E é uma série que traz esse questionamento na construção do relacionamento. É um relacionamento que tem altos e baixos por conta desses questionamentos da sociedade e que faz a gente se colocar dos dois lados, sabe? De tentar entender o que está acontecendo e tentar ser um pouco mais empático também. Então, aí, em momentos de muita transfobia acontecendo, em momentos de muita morte acontecendo por preconceito no mundo inteiro, eu acho que é uma cerejinha do bolo aí para todo mundo poder alcançar o que significa ser uma pessoa trans em 2020 no mundo que a gente vive. E é legal porque não é uma série nova, tipo, não é nova, né? Ela já está aí, já tem meses que ela está aí. Já está aí rolando e muita gente não fala sobre ela, né? Então, obviamente, o pessoal do Apoia se conhece a gente super bem, já quero agradecer aqui o Eduardo, o Dudu, o Roncalli, Roncalli principalmente, que falou bastante para a gente assistir essa série. Todas as outras pessoas, Carol Feitosa, enfim, todo mundo que reforçou no inbox, eventualmente, um, ó, despachos, só para tu não esquecer aqui do lembrete. Queria agradecer muito, vocês conhecem muito bem a gente, é um prazer ter pessoas apoiando o nosso trabalho que realmente conhecem a nossa personalidade de criação e é uma série, assim, que é feita como uma luva. É maravilhosa, todo mundo tem que assistir, eu vou deixar todos os links que eu falei aqui na descrição. Inclusive, o link do Apoia, se você não sabe o que é. Inclusive, o link do Apoia, se muito bem lembrado com a Ana Mendes e assista despachos e depois me conta. Não assista a essa série através da minha recomendação sem me contar o que você achou. Por favor. Eu quero saber, seja por inbox no Instagram, por e-mail, ai, sei lá, quero fazer um textão para a Cris, me manda um e-mail se você quiser. Não, seria legal colocar os textões aqui nos comentários do vídeo porque as pessoas se interagem. íntimas, entendeu? Ah, sim. Pode mandar e-mail, tá aqui na descrição também. Pode mandar, mas bota aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião sobre essa série que ela é um cristal e eu tenho certeza que vocês vão amar. Beleza? Beleza. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Continuem praticando a divina indiferença e lembre-se, nós somos você e você somos nós. Nós somos todos a mesma pessoa. Nós somos uma unidade e nós temos uma única casa que a gente tem que cuidar e começa aqui no nosso coração, passa aqui pelo nosso cérebro e se expande para o mundo que a gente vive. Então, pense nisso todos os dias e faça a sua parte porque a gente está fazendo a nossa. Beijos e até a próxima. Tchau. Não, não é assim. É assim. Tchau. 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 Tchau.